Música Galáquia Descoltado Bike night na veia Música Música Muito pronto Para o pedal de hoje Grande parceira Música Música É isso aí galera O treino hoje é de Speed Para quem não sabe A gente está Inscrito para Iron Biker Falta um mês Um pouquinho mais de um mês Música Pois é, o treino está complicado de sair E a gente está precisando Treinar um pouco mais longo Um pouco de volume E... Aí vocês vão perguntar Pô, Iron Biker é mountain bike Os sequelados estão de Speed Sim, a gente queria andar de mountain bike hoje Mas nosso amigo Marcelo ali Está sem a mountain bike Então para... Não deixar ninguém de fora, né? O moleque é bruto para caramba Faz falta do nosso pedal Então o que a gente fez? Vamos treinar de Speed Aí vamos tentar um treino mais longo É tentativa, tá? Acredito eu que no final do pedal Vai estar a prova aí que eu desisti no caminho Mas qual seria a ideia? A gente vai até o Pião Que é a Rio Bahia BR-116 Sentido Teresópolis Sentido Além Paraíba E... Não é até Além Paraíba É até metade do caminho mais ou menos Então é um bate e volta ali Não é plano É uma serrinha, né? É A gente tem até São José Um trecho de muito sobe e desce Curto E depois uma serrinha, né? É, eu acho que a volta que é pior, né? Porque tu pega o quebra-fouco subindo É E depois pega o restante também ali Então... Pelo que eu vi no Strava ontem Tem uma altimetria de... Ganho De altimetria de mil metros Em cem quilômetros mais ou menos Vai dar um pouquinho menos de cem quilômetros Porque a gente vai sair do Posto da Prata Agora... Quando chegar aqui Eu pretendo continuar Ou fazer até o Sobergo Ou subir a Serra de Taipava E aí é que eu tô falando Que eu tenho certeza Que eu vou desistir Mas... A tentativa existe É... Vai depender do ritmo, né? O ritmo? O ritmo que a gente for Parece que o Felipe vai A hora Tem uma galerazinha bruta Pela NAR 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 Acompanhar até aqui Mas deu Maneiro, né? Maneiro, né? Maneiro é no verão Que tu vê a fumacinha saindo do asfalto Ah, é verdade Aí é gostosinho Tu bate aquele sol de sete horas da manhã Pô, hoje tá uma temperatura maneira, né? Hoje tá Quase 30 Acabamos de subir uma serrinha Agora é descer em direção à cervejaria Vamos que vamos Temperatura tá amena Tá boa? Uma hora de pedal Bora Descer de uma boa Só que a gente vai subir uma toda Não tem uma volta É triste que mata Vamos filmar A carreira já embalou lá na frente Se nem que eu quisesse, não podia pegar Todo o meu ritmo pra me tentar Que tudo seja o que Deus quiser Vamos lá Aí galera Cervejaria Grupo Petrópolis Aqui é na antiga cervejaria Teresópolis Antiga cervejaria Teresópolis Metade do caminho da ida, se eu não me engano Ainda tem toda a volta Bora Tenta e cinco galera Trinta e cinco km Trinta e cinco galera Uma hora e vinte de pedal Tenta e cinco No Tenta e cinco Chegamos no toque 40 km É daqui que a gente volta Benefício de chegar até o peão Marcel destruindo na coca-pola Moleque bruto já pedalou 100 km ontem Veio forte hoje Leonan com a bike com a construção nova E aí Leonan, qual é a sensação? Foi o melhor investimento que eu fiz até hoje É isso aí galera Depois eu vou mostrar a bike dele aí pra vocês Foi top mesmo, maneiro Vamos descansar mais um pouquinho aqui Daqui a pouco voltar pra Teresópolis Bora Muita tecnologia Momento Robert Muita água Muita água Muita água Muita água Ficou Tímido Tímido E aí, como estamos? Pedal de top, né? Bom demais. 45 quilômetros, todo mundo inteiro. Quase duas horas de pedal. Todo mundo inteiro? Agora a volta é que bate um pouquinho, né? Mais subida, né? Vamos ver. Vamos lá, galera. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 Parabéns mesmo. Foram na frente. Arrebentaram. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Valeu. Valeu. Galera. É isso. Agora chegar até o carro. A ideia de fazer. Se inscreva no canal. A gente. traça uma meta. As metas. Mas nunca alcança. As metas. As metas loucas. 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 Olhe continha, Arch. Ojeito. Eu tenho que chegar para a esquerda, aí pega todo mundo Que nojo! Sacode teu bracinho De novo, vai outra! Não cortou, velho! Não cortou não, pô! Vai outra, vai outra! Deixa eu fazer outra, cara! Tem vídeozinho então! Tem muita mídia! Fala pra eles! Muita foto e qualquer tal! O Vigo, né gente?